Olá, bem-vindo à disciplina do Estágio Supervisionado 2. Meu nome é Maria das Graças Zamborline. Minha formação inicial é pedagogia com especialização em processo de ensino-aprendizagem do planejamento-avaliação. E sou mestre em pedagogia profissional, cuja área de estudos é a formação de professores. Atuo como professora de componentes curriculares pedagógicos, em curso presencial de pós-graduação e em cursos de formação de professores na modalidade à distância. O Estágio Supervisionado 2 é mais um momento que concorre para a sua imersão no espaço escolar e como preparatória ao exercício profissional. Esperamos, no decorrer deste componente curricular, que adquira e aprimore os conhecimentos e habilidades essenciais ao exercício do magistério, integrando teoria e prática ao participar de situações reais de vida e trabalho na escola-campo do estágio. Esta etapa do estágio tem como ponto central a elaboração do projeto de estágio que envolve as ações que serão desenvolvidas no Estágio Supervisionado 3 e Estágio Supervisionado 4. Dessa forma, em sua organização, inserimos estudos teóricos como subsídios para a reflexão sobre o estágio na formação de professores e sobre planejamento, mais especificamente, o planejamento do estágio supervisionado. As atividades serão realizadas na sala de aula virtual, no polo de apoio presencial e na escola-campo do estágio. Na sala de aula virtual, envolverão leituras, reflexões e a escrita sobre as vivências e experiências realizadas na escola-campo do estágio. Já no polo, as atividades acontecem por meio dos encontros presenciais, oficina de planejamento e seminários, que se constituem como momentos essenciais de construção e trocas de conhecimentos. E na escola-campo do estágio? O que deverá realizar? Você irá continuar investigando e observando o espaço escolar, em especial a sala de aula. Porém, essa observação amplia porque você deverá auxiliar o professor colaborador em diferentes situações de ensino-aprendizagem como Correção de atividades, apoio a alunos com dificuldade de aprendizagem, planejamento, produção de material didático ou outros auxílios, conforme a necessidade sentida. Ah, você irá desenvolver uma primeira atividade como docente. Esta atividade educativa será definida por você em comum acordo com o supervisor do estágio ou o professor colaborador, conforme a necessidade identificada. Nós chamamos esta atividade de ação educativa pontual. É muito importante que você participe das ações programadas pela escola, como as reuniões pedagógicas, reuniões de pais e outros eventos. Lembre que o estágio é um momento de iniciação profissional para o futuro professor e para o professor que já é experiente, será um espaço de ressignificação do seu trabalho como professor e de aquisição de novos saberes docente. Como você será avaliado? A avaliação será composta de atividades realizadas no ambiente virtual, por meio de fóruns e tarefas. Nos encontros presenciais, a avaliação envolverá seminários, oficina, relatório e sua participação nas discussões realizadas. Já na escola campo do estágio, a avaliação será efetivada por meio de uma ficha de avaliação que envolve vários indicadores, como a sua participação e envolvimento com a escola, bem como realização das atividades previstas. Você ainda terá a oportunidade de realizar uma autoavaliação como forma de reflexão sobre o realizado no estágio. A bibliografia básica será o fascículo do estágio supervisionado 2. Procure também realizar outras leituras, principalmente dos autores referenciados no material impresso. É muito importante que você siga as orientações descritas nas agendas semanais e cumpra cada etapa programada dentro dos prazos determinados. Esperamos que as leituras e atividades planejadas contribuam significativamente para a sua formação como futuro professor de informática. Assim, estude e dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Finalizo desejando-lhe muito sucesso na realização do estágio supervisionado 2. Um forte abraço!